Ela é do tipo blogueirinha, só anda com as melhores patricinhas O pá de grife ela tem de mutirão, não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta, mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar, é muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda, é como? Faz o pix que ela ama, manda o pix que ela ama O coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda, é como? Faz o pix que ela ama, é só jogar na conta, arrastou pra cima, com o dedinho chama Ela é do tipo blogueirinha, só anda com as melhores patricinhas O pá de grife ela tem de mutirão, não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta, mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar, é muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda, é como? Faz o pix que ela ama, manda o pix que ela ama O coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda, é como? Faz o pix que ela ama, é só jogar na conta, arrastou pra cima, com o dedinho chama A Fernanda, quer saber como é? Bollema parceiro Gabriel Príncipe Tamo joão Uuuh